E será que Zé Roberto, atacante do Esporte Clube do Recife, fez um gol e ó, meteu o N de Pablo Marçal? Será, gente? Nós vamos saber isso neste vídeo, tá? E nesse vídeo vocês vão ver aí uma entrevista do meu amigo Felipe Luna ao presidente Yuri Romão na sala do Conselho Deliberativo do Esporte. Dois assuntos, o regresso do esporte, o regresso da Ilha do Retiro aos jogos da Ilha do Retiro e do clube jogar no seu próprio estádio e também o trabalho do novo treinador do esporte, Pepa. O que será que Yuri Romão achou? Esses dois assuntos, neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Para explicar melhor esta confusão aí do Zé Roberto fazer o M para Pablo Marçal, eu ri demais, velho. O Brasil não é para amadores, tá? Mas para explicar isso um pouco melhor, com mais qualidade, eu vou trazer aqui um corte do meu amigo Luiz Heitor. Forte abraço ao Luiz Heitor. Forte abraço também ao Felipe Luna, tá? Os dois canais, tanto do Heitor como do Felipe Luna, que eu vou usar corte dos dois, né? Estarão aqui na descrição deste vídeo. Você, torcedor do esporte que, por acaso, não segue o Felipe Luna ou não segue o Luiz Heitor, mas me segue, segue lá os dois amigos. Ajude a mim, ao Heitor e ao Luna a chegarmos a 100 mil inscritos no YouTube. Tudo indica que nos próximos seis meses, quem sabe, os três canais batem esta meta. E com a sua inscrição, você vai nos ajudar a chegar nesta meta muito mais rápido, tá? Então vamos dar uma olhada aí no que falou, no que explicou o Luiz Heitor sobre esta situação aí do Zé Roberto fazer o M. Mas olha isso aqui, velho. Não tem como, porque reverbera um pouco no esporte, né? Veja só, eu não vou nem colocar a musiquinha que está aqui nesse vídeo, mas, ó, os caras estão metendo gol e fazendo o M. Os caras estão metendo gol e fazendo o M. Vem só fazer o M28, tá no dia 6 de outubro aí, né, que é as eleições da Prefeitura de São Paulo. Zé Roberto fez o gol e meteu o M. Aí o esporte brigoso foi lá e comentou, Marcelo, na verdade, o M que Zé Roberto fez foi pra esposa dele, que se chama Mari, e pro filho dele, que se chama Miguel. E não necessariamente por causa do M de Marçal. Só que assim, gente, é tão óbvio que não era pró-Marçal esse M que Zé Roberto estava fazendo depois do gol na comemoração, tá ali Fabrício Domingues e Zé Roberto. Pra mim é tão óbvio, tão óbvio, que não é possível que Marçal iria aprontar essa fake news aí. Tá ligado? Entra aí, não é possível, pô. Não é possível. Agora, o que é que eu parei pra pensar? Será que Marçal não entrou em contato no direct com o Zé Roberto? Não necessariamente dele, mas a equipe dele, acho que nem é ele que posta esses vídeos, sei lá, também, tanto faz. Será que não foi Marçal que entrou em contato com, sei lá, Zé Roberto e Fabrício Domingues e perguntou, ó, eu posso fazer esse post aqui, colocando meio que o nome de vocês aí no bolo, na zona da confusão, vamos me dizer assim. E aí Zé Roberto falou, pode, pô, pode, pô, tá liberado. Não sei nem se Zé Roberto segue ele, até acho que não. Mas eu fiquei com essa possível interpretação de que talvez Zé Roberto falou com Marçal autorizando isso aí. Porque assim, velho, eu acho que o jogador não gostaria de ficar, vamos supor, Zé Roberto não gosta de Marçal, tô supondo aqui, tá, gente? Eu não acho que o jogador ele se sentiria confortável em ter uma publicação de um candidato que ele não gosta, a prefeitura de São Paulo, colocando o nome dele, vangloriando ele, tá ligado? Vangloriando em candidato que ele possivelmente não gostaria. Eu não acho que ele se sentiria bem. E talvez o Zé Roberto até publicaria aqui nos comentários. E pelo visto, o Zé Roberto não comentou absolutamente nada sobre o caso também. A gente sabe como é o Brasil, futebol, política, é tudo muito complexo, né? Porque tem muita coisa por trás dos bastidores, mas tá aí. Tipo assim, esse M que o Zé Roberto fez no final das contas, lá atrás, no jogo contra o Ituano, não foi pró-Marçal, tá ligado? Foi justamente pra esposa dele e pro filho dele também. Muito bem, gente. Como já vimos, o Zé Roberto não fez o M para o Pablo Marçal, né? Agora, a comunicação pessoal do marketing aí do Pablo Marçal, os caras são espertos, viu? Os caras são espertos. Porque o Zé Roberto jogando a Série B do Brasileiro num clube lá no Nordeste, fez o M, mas alusivo ao nome do filho, ao nome da esposa, comemorando ali, fazendo o gol, fazendo uma homenagem à família, né? E aí o cara meteu o M. E aí o pessoal do marketing do Pablo Marçal não perdeu tempo. Vocês viram aí na explicação do Luiz Heitor que o M não é pro Pablo Marçal, né? E sim para o filho e pra esposa do Zé Roberto. Inclusive, o jogador do esporte uruguaio, Fabrício Domingues, está aí, ó, fazendo o M. Fabrício Domingues é do Uruguai, gente. Não sabe nem quem é o Pablo Marçal, pelo amor de Deus. Agora, essa galera aí do Marçal, vocês são malandro, vocês são malandro. É o jogo da internet, né, gente? E outra, mostrou que os caras são espertos, né? E são ativos nas redes sociais. E eu acho, tá, que o Pablo Marçal leva na prefeitura lá em São Paulo. Apenas opinião minha. Bom, vamos agora ver aí um corte do canal do Luna, no qual o Luna entrevista o presidente Yuri Romão na sala de conselho do esporte e ele vai falar sobre a volta do clube, a volta, no caso dos jogos, a Ilha do Retiro e também o treinador Pepa. Vamos lá. Mas deixa eu aproveitar aqui, deixa eu aproveitar aqui que o presidente Yuri está aqui, só desculpe interromper vocês aqui, primeiro para agradecer ao senhor aí, que estava tendo esse papo com a gente, saindo um pouquinho desse assunto de estatuto, torcedor está na expectativa gigante aí da Ilha do Retiro. Acho que não só o torcedor, o senhor, o time, o técnico Pepa, todo mundo. Então, será que segunda realmente nós temos o retorno da Ilha do Retiro? Boa noite, Luna. Boa noite a toda a sua audiência. A gente está muito, mas muito esperançoso mesmo de que na segunda-feira a gente possa reinaugurar, se é assim que a gente pode dizer, a nossa ilha, a nossa casa, todos os esforços que precisavam ser feitos, foram feitos. Hoje a gente conseguiu aí o AVCB do Corpo de Bombeiros, que teoricamente era o mais importante, e fomos bastante elogiados pela própria corporação, pelas mudanças que fizemos aí no aspecto de segurança do torcedor. Ainda temos muitas coisas que o próprio Corpo de Bombeiros sugeriu e que a gente vai fazer, vai continuar fazendo, continuar trabalhando, as obras não vão parar. E, por fim, porque aí tem um rito mesmo, ou seja, a gente só pode ter a liberação por parte da polícia militar, mais especificamente do batalhão de choque, quando você tem o AVCB. Então, o AVCB em casa, agora a gente já agendou para amanhã a visita do pessoal do batalhão de choque, para que eles possam fazer a vistoria e liberar para o jogo. Eu já estou bem esperançoso que isso vai acontecer, até porque já teve uma vistoria prévia, foi muito bem vista. Então, acredito que amanhã a gente possa, de fato, ter a liberação para o jogo contra o Ceará na próxima segunda-feira, no dia 7. Eu acho que isso aí é a notícia que todo dirigente quer dar, a volta da Ilha do Retiro. Para a gente finalizar, porque o senhor está corrido aqui também, só para a gente falar um pouquinho sobre qual é a sua avaliação do técnico Pepa, no trabalho que ele vem fazendo nesse momento. Porque é um cara que chegou, está invicto, o esporte voltou para o G4 e o principal conseguiu se manter no G4, um tempo que ele não conseguia se manter. A equipe se equilibrou, na minha visão. Mas na visão do senhor aí, qual é a avaliação inicial do técnico Pepa? Eu sei que ainda é muito cedo, porque o campeonato ainda tem muito jogo, mas qual é a avaliação do senhor? Você está quase igual a Léo Bedrado. Você pergunta, você mesmo responde, você mesmo comenta. Mas brincadeiras à parte, a avaliação minha pessoal do professor Pepa e de sua comissão técnica é que são profissionais de altíssimo nível, mais do que isso. Notadamente, a gente vê isso claramente, vocês estão cobrindo lá os treinos. Os nossos atletas assimilaram facilmente o estilo de jogo que ele gosta. E a gente também viu, você falou uma palavra que, de fato, para mim, ocorre um equilíbrio dentro de campo. Você tem uma equipe que ataca, mas também tem uma equipe que está muito compacta defendendo. Então, eu, sinceramente, estou muito feliz com o trabalho. Os atletas estão, eu pergunto a eles o que eles estão achando, também aprovadíssimo. A gente fez agora dois jogos fora, dos seis pontos conseguimos trazer quatro para casa, ou seja, é uma média extraordinária. Cabe a nós, cabe a nossa equipe e nós mesmo da direção dar esse apoio para que esses próximos jogos aí, a gente tem um jogo dificílimo aí na segunda-feira contra o Ceará, outro jogo dificílimo fora de casa contra o Novo Horizontino, líder do campeonato. Ah, ele está de segunda agora, o Santos, acho que passou. Mas foi líder o tempo todo. Enfim, eu acho que a gente tem um... São confrontos diretos, se a gente conseguir ter êxito. Possivelmente, a gente vai para uma posição melhor na tabela. Enfim, nós estamos no jogo, estamos bem esperançosos que, de fato, agora a gente consiga o tão sonhado acesso. Professor, professor, Jair Meli, professor. Presidente, obrigado pela participação. Sucesso, um abraço. Tchau, tchau. Pois é, senhores, o presidente Yuri Romão aí, deu uma palavrinha. Já foi pedido o... já foi solicitado a CBF a mudança do local ou não? Acho que ele nem pode dizer isso, né? Não sei. É, ele saiu, eu ia perguntar exatamente isso. Não, veja bem, eu vou explicar para vocês aqui. Quando se tem a autorização do Corpo de Bombeiros, você já pode fazer essa solicitação, tá? O que o Esporte está aguardando agora é o choque. A confirmação do choque. Você precisa do Corpo de Bombeiros e do choque. Ô, Luna, mas aí o prazo é até hoje, para solicitar a mudança do local. Já foi feito, já foi feito, foi feito, foi feito. A partir do momento que ele... na realidade eles já tinham certeza de que iam ter essa autorização do Corpo de Bombeiros hoje. Então já estava tudo... teve a autorização, eles já mandaram. Agora vai depender do batalhão de choque. Porque a CBF, ela pode autorizar, mas se o choque não autorizar, não tem jogo. Entendeu? Mas pelo que a gente vê aqui do dia a dia, das pessoas que a gente conversa já, é basicamente o choque vir e autorizar, e liberar. Porque já está bem encaminhado para ser liberado. Possivelmente amanhã a gente vai ter a grande notícia aí da Ilha do Retiro, liberada 100% para o jogo contra o Ceará. Vocês viram aí a opinião de Yuri Romão sobre o treinador do esporte e sobre a volta dos jogos na Ilha do Retiro. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui teu comentário. Não esquece, os links para o canal do Luiz Eitorio e do Felipe Luna na descrição do vídeo. Tchau, galera!